Tão algumas coisas lá em casa, acho que vou levar uns girantinhos desse aqui Nossa, esse aqui tá bom Oxi, minha filha tá ligando pra mim O que será que aconteceu lá em casa, velho? Nossa, preciso ir correndo Deve estar acontecendo alguma coisa Pra Aurora me ligar do nada Ela nem faz isso Calma O que que tá acontecendo? Acontece alguma coisa Meu Deus Você lá dentro do quarto já era Você vai ficar no quarto O que que tá acontecendo aqui? Amor, é o seguinte Você saiu, deixou a Aurora na minha responsabilidade Falei pra Aurora ficar dentro do quarto Lá na cama dela Não quis ficar Ficou aqui fora no lugar perigoso Fiquei procurando ela na casa inteira Quando eu fui ver ela tava aqui fora E se alguém sequestrasse ela? Vai ficar de castigo sim Solta ela Primeiro solta ela Por que? Primeiro solta ela Pode botar ela no chão Segundo Quem que você tá achando que você é pra deixar minha filha de castigo? Eu sou o pai dela, tá moscando? Desde quando? Você tá achando que você tem o direito de botar minha filha de castigo? Que a Aurora quem bota de castigo é só eu Viu? Não, não tem Viu papai? É a mamãe que manda E o que que a Ana vai fazer agora? Toma sim Se eu não posso deixar ela de castigo, eu vou fazer o que? Você vai ficar de castigo Viu? Bem feito Ai meu Deus do céu Isso é piada né? Eu falei pra vocês de não me deixar de castigo que eu não fiz nada Meu Deus do céu Eu já tô indo pro meu quarto, caramba Isso aí Manda ele ir mamãe O que que manda? Hã? Mamãe que manda talvez E você tá achando que você que é o pequeno pincher? Você vai pra tua cama também, vai Vai Caminho do Fê pra onde veio Vai Ô moça bem Vai os dois pro quarto agora Tô ouvindo reclamação ainda da Aurora Acho bom mesmo Vai ficar aí uns 30 minutos, viu? O que? Você falou alguma coisa pra mim? Não falei nada Achei mesmo que tivesse falado Você tá de sacanagem comigo? Você tá de sacanagem comigo, borracha? Tá de sacanagem comigo ou cabeça de abóbora? Tá? Eu vou ficar aqui de boa Hã? Hã? Você que faz essa graça E você vai pro seu quarto, viu? Que eu tô vendo o seu, pequena nã Vai pro quarto Quiscavar o dente? Não, 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 não Vai ficar de costa lá Aonde? Na cama Vai, de costa Xixi, olha Vai ficar 20 minutos Aí Palhaçada, viu? Tchau Tchau Tchau